Boa tarde a todas e a todos. Os nossos agradecimentos para a vossa presença. Estamos certos que a conferência do professor José Mariano Silva corresponderá às vossas expectativas. É uma afirmação, além de uma presunção, mas mais que confirmada com mais valia do professor José Mariano Silva. A unidade de publicidade de professores gerais familiar da Faculdade de Assinamento de Atenção do Vibro nessa época, hoje, as colaborações dos 25 anos de ensino da Universidade de Atenção do Vibro e Atenção da Faculdade. Hoje não gostei do curso de ensino em que iniciamos esse ensino, mas muito perto, se não me tem a motivação e o empenho pelo saber de todos aqueles que estão envolvidos no mirar e ocupar essa luz. De tal forma que, hoje, a New York se usana tudo, sem valorizar o presente, mas muito bem, esquecendo o causado de construção, de vida e de decisão. Durante os anos de arquivo, com o professor José Mariano Silva, a nossa unidade exerceu o senhor Luís Ferre, através da distribuição, do ensino, como é o senhor Luís Ferre, mas também criou o aluno na profissão do conhecimento e da promoção académica, através dos mestrados, do mestrado e do caráter emissão. Por outro lado, estruturou o mirar para a fotografia da instituição, articulou-se com outros mirados da faculdade e instituições de estrelas, criou o corpo e o espírito para melhor servir quem lhe suprui, seja o que é importante, seja o que é importante da população, e em muito trabalho, esteja a população como uma universidade da ciência e da comunidade de estudar a saúde. Durante a estudada de arquivo, organizamos o Conselho Nacional do Instituto Penal, organizamos o meu ponto de todas as escolas médicas e virtuales que ele acionou no Ciental Familiar, o professor Souto, organizamos o seminário sobre o Fundo da Saúde em Saúde em Saúde em Saúde em Saúde, e também, nos temos alcançado com a estrutura, nem ao margem, nem ao médico feminino, como o povo da Câmara Nacional Clima, da Associação Regional do Cérebro da Órgão dos Médiuns e da Associação Portuguesa da Universidade de Saúde em Saúde em Saúde. É a unidade curricular da Universidade de Saúde em Saúde em Saúde em Saúde, portanto, tanto com agentes professores da Ana Silva, também com o estomário da Órgão dos Médiuns, até muito velho, que hoje nos proporciona a presença e a perivinência do professor Souto da Silva, que ele lhe dar a relação com a Ana Silva como património de uma universidade. Apresentar o professor Souto da Silva seria transformação de organizar, para a possibilidade pública que ele pretende o formato com o Souto da Silva, e seria até fastidioso, para tratar o ritmo do qual é portador em experiência, em virtude e em sabiência que temos que viver. Permitam-me, ao menos, conferir o seu conhecimento científico, médico, ou de uma aula, a sua capacidade sobre a função técnica e social dos médicos na comunidade, a sua economia da relação entre a paz e o grupo profissional, a sua capacidade na aula, em saúde e em serviços, e, porque não é ruim, tem muito mais, o seu rigor e exigência de qualidade na saúde e também na comunidade, a sua importância, e, a sua importância, a sua importância, seis papis, nos portos da ilha, que se torna intransigente, mas na defesa dos interesses dos jovens. Há, aos casos de cidadãos, a Confermação Médica dos Milagros e Canos, a Ibra, que representa 21 países, entre os quais Portugal, a Ibra, União Integrizada, Ibra, Portugal, também, propostos, a candidatura para o mestre, da Bolsa Médica do Verde, com o patrimônio de uma realidade humanidade. No século de fundamentalização da humanidade, um ponto de vista é que os valores materiais e as relações humanas, em contexto profissional, ético e sexual. Há eventos que exprimem o profundo que acredita aos médicos, e há eventos que dizem para os médicos, mas há eventos que estudam os médicos, e há médicos que não gostam de um médico. que a relação, vê-nos, e para o médico. Que pensais, dos meus, em serviço, do bem, da unção de médica, dos meus nossos, em sessão de índio, da comunicação, e da imunicação, da confiança, das mãos e das experiências, da unidade, por ver as pessoas, por dificuldade, nos líderes de saúde, e da economia, e do domínio, da saúde. E qual é o papel do médico de família, médico da escola e da família, da gestação de graça de saúde, na formação das bênçãos, e da confissão da saúde. Sempre, não ao pai, mas nem sempre ao domínio. queria, mais de uma vez, saudar, todos os presentes, e permito-me, uma palavra, para um dos presentes, por nada especial, por nossa gratidão, do domínio. aí é um dos todos os presentes, muito das pessoas, muito daquilo que nos conhecemos, muito do que é a nossa professora. Saúde, o Dr. Dr. André, André, aqui por dentro, com o nosso alívio. E sem mais moda, a palavra, a iluminação, a convicção, É o professor Fernando Carlos Silva, médico, comunista, amigo e gostoso, sempre um discípulo, pela atenção médica do paciente do bem e pela assistência das pessoas e das famílias. Obrigado. 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 que estão a tentar suscitar pessoas em morte cerebral, com a administração dos aulas celinais, com a subvenção para os laser, com pessoas enzimáticos. E o que é que condicionar estas pessoas, estando em morte cerebral e infelizmente possam recuperar das razões cerebrais? Por exemplo, é o que acontece às suas memórias? As memórias não têm-se ou perderam-se, mas o que é? Enfim, nós vemos isso um bocado nas pessoas com demência, imaginando que é uma pessoa de 100 anos, sem qualquer memória que se vai passar. Enfim, como se tivesse acabado de nascer, isto coloca, obviamente, e vai colocar-se a utilizar medicina extraordinariamente complexos e exigentes. A comunidade europeia está a subsidiar o projeto de investigação que prevê a nossa digitalização. já é impossível os conhecimentos científicos naturais e os cientistas que estão a estar a ter investigação não colocam em dúvida que se excepciona. A dúvida é que quando é que isso será possível? Nós sermos digitalizados em termos de insuatológicos e depois o médico chegar e experimentar tratamentos das nossas doenças, não no nosso corpo, mas na nossa digitalização. e ver se determinado tratamento é o mais adequado ou não sem efeitos adversos ou não naquele metabolismo. Portanto, qualquer dia o médico recebe-nos lá, põe-nos numa máquina, entre aspas, nós somos pessoas que formamos uma espécie de holograme e o médico descobre-nos o holograme. O que é que isto trabalha para as pessoas humanas? Nós, qualquer dia, chamo-lhe desse homem, vamos ser uma espécie de pessoas bióticas, com partes do corpo humano substituídas por órgãos artificiais, com sensores que comunicam a uma distância, e à distância, mais ou menos, vem a gente nem sabe quem é, a monitorizarem os nossos peitos vitais e, eventualmente, a controlá-los e a tratarem até alguma situação de alteração que possa surgir. E nós não temos a percepção disso. São tudo circunstâncias completamente novas e que desafiam a relação médico-doembro. E, hoje, o acesso do governo da informação tem tremendo. Há mais de 13 mil aplicações para a saúde para os computadores e para os smartphones. E, em 2016, isto vai apresentando um mercado com uma coisa com 38 mil milhões de ideólogos. Estas pessoas têm acesso a uma informação diversificada tremenda, com informação correta e informação incorreta. Eu diria que, na net, têm acesso a tudo. Têm acesso a tudo. Têm acesso a tudo e têm informação. Mas não têm acesso a conhecimento. Porque, como conhecimento, têm que estudar o significado da informação. Têm um médico que, neste caso, é um carácter de símbolo. Não nos temos já. Era uma novidade de outros profissionais. O governo continuará a precisar de um médico para estalhar. O governo está sempre, ou há sempre, os diagnósticos diferenciais. O governo está sempre, ou há sempre, os diagnósticos diferenciais. O governo está sempre, ou há sempre, quando o governo está sempre, ou há sempre. O governo está sempre. É esse outro acordo. O governo está sempre com o domingo. O governo está sempre com o domingo. E depois é preciso mexer no trabalho. E depois é ser um governo porque não devem me dar. Este é um dos nossos desafios na versão média de governo. É conseguir ganhar a confiança no governo. ultrapassar a convicção de um elemento forte da sua própria doença com a informação sem conhecimento que vai buscar a tempo. Isto é extremamente complicado e hoje nós temos uma nova categoria de doença, que são os cibercontraíacos, aqueles que vão à net e imediatamente saem daquelas fechas e daquelas situações que lá estão e ficam convencidos de que tenham leu as mesmas todas. São novos desafios. Esta informatização, tanto isto, por exemplo, em Portugal, na plataforma de dados em saúde, nós hoje podemos, ou quer dizer não, aceder na plataforma de dados em saúde, ver a informação das respostas que fez, quais são as consultas que fez, os resultados precisantes, pode acrescentar a informação de como é que pode lá ir. E toda esta rede traz também novos desafios. é que já há casas públicas e descritos de acesso à informação em saúde das respostas, por parte de ECAS, em que os Estados Unidos já usam os casos de ECAS que conseguem intermitar a rede informática e a informação em saúde dos hospitais, e depois existem as cartas. O hospital é colocado perante a necessidade de paga o rescate ou fica paralisado. e os ECAS têm acesso à informação em saúde das pessoas. Isto, cada vez mais, nos vai personalizando, nos vai desindividualizando e coloquei-nos um acesso de toda a chefe. São desafios também que eu diria que se podem reformir de alguma forma numa expressão publicada nos próprios Estados Unidos, e, portanto, o peso e o significado que isso tem, que é a McDonaldização da medicina, ou seja, nós somos transformados em uma espécie de McDonald's. Os modelos são usados, são vistos com McDonald's, com as estadísticas, e os médicos, são os vetores dos McDonald's, que devem responder rapidamente e produtivamente em termos de orientações às necessidades dos consumidores. Isto eu vou para os Estados Unidos, que é uma das receitas da McDonald'sização. e, portanto, o que é que é que o médico consegue avaliar o médico ou a instituição? Consegue avaliar a qualidade técnica do médico, os seus conhecimentos, e, portanto, o que é que o médico consegue avaliar o médico ou a instituição? Avaliar os conceitos das decisões não consegue não o médico. Avalia as habilidades. Avalia a simpatia. Avalia a misteriabilidade. Avalia a resposta. Avalia se a instituição, ou a pessoa, faz daquilo que o médico espera que seja bem e vai ao outro das suas expectativas. Não tira a Edison, e ilegal ao cara que não tem dúvida. Avalia a experiência, numa alta linha de saúde, a inclusão da saúde. Avalia asいつas da DMK e o médico tem que dar a 1ª? Aqui. A transmissão da indústria, confeit responder e responder ata a 1ª? Avalia a experiência, mas faz com os Estados Unidos, por exemplo, e, para a casa feudal deste caso, em 2ª adäus isso, parece um tempo quase 1ª? A Bandere-nos, acho que estive muito bem dizer. a utilização da saúde, não digo, diz assim, porque é que recebucar os médicos é não para a saúde dos estudantes. Porque é que nós, com os inquéritos, com as defenças de inquéritos de satisfação, quando se faz inquéritos de satisfação com a utilização do hotel, fazem-se às pessoas inquéritos de satisfação com a utilização do médico. E aí, o doente responde se há muito satisfeito ou se satisfeita, e o que é que se verificou? Verificou-se que os doentes mais satisfeitos têm que tomar uma taxa de mortalidade. Morriam mais. Então, a questão é que o sistema de classificação dos médicos está a tratar dos doentes. Isto está divertido. E porquê? Bom, porquê? O médico, para ser agradável ao doente, faz tudo o que ele quer. Se o doente quiser fazer exames dos necessários, faz. Se quiser fazer conseguimentos dos necessários, o médico faz. Porque se não fizer, e fizeram não ao doente, o doente não fica satisfeito e acha que o médico não se preocupou. Isto tem consequências. Escreve pedidos do doente e vê que o médico não necessitaria, porque o doente vai ao médico e o médico diz não, não precisa tomar nada, não tem nada, não se preocupe. Poderam ficar desconfiado. Se for outro médico que descreve um medicamento qualquer, por exemplo, isto poderia ocorrer o mais sentido. Ainda que, às vezes, os medicamentos não tomem os medicamentos que o médico descreve. Uma história de classe, aquela que o senhor, que era por lá, mas no médico, para o veneno, e que deixou em herança um objeto ao médico. E o que era esse objeto? Era um tabu, onde o guardador religiosamente publicou para todos os médicos, todos os remédios que o médico descreveu, mas não o abriu. E assim me deu a entrar a pensar, para o guardador. Portanto, tomar medicamentos. Tem que fazer todos os medicamentos para serem eficazes. Portanto, ter uma ação farmacológica tem defeitos em graços potenciais. Portanto, é tudo por razão. Risco e benefício. Quando o benefício é superior ao risco, se isso não é bom para o alvo é tomar o medicamento. Agora, se o médico toca o medicamento sem precisar, não tem o benefício, só tem o risco. E isso pode provar, no modo de envolvimento de complicações. E todas essas sobre intervenções, sobre extraições, em excesso de uma realização de exames complementares, que leva o governo que acaba de ficar em risco. Portanto, para... Isto mantém as três épocas complicadas que estão a ser estudadas, para o médico ser agarrado ao governo, a saúde do governo que acaba de ser colocada em risco. Estas questões da relação ao médico e do governo estão a ser ativamente estudadas. As implicações que exercitam que a medicina tenha desenvolvimento de relação ao médico e do governo, estão a ser investigadas, porque a relação ao médico e do governo está sendo despersonalizada rápidamente. Nós passámos de uma medicina completamente patronalista, em que o médico era o classe deles, e ninguém se atribuía ao governo de nós. Na medida que os conhecimentos médicos foram evoluindo, e os conhecimentos da sociedade foram evoluindo, infelizmente, que a sua relação patronalista desapareceu, e foi substituída por uma relação de duas pessoas, em que naturalmente uma delas que é o governo tem sempre alguma relação de independência, ou seja, não da infelizmente dependência do movimento ao médico, porque quando troco para o médico, troco para alguém que sabe mais do que ele, e a procura para alguém que vai funcionar o seu valor, mas importante que é a sua vida, e a sua saúde. Então, há sempre algo de uma relação perversa, mas está em relação ao consumo muito mais igual. Mas como, no acelerar da evolução técnica ou científica, o momento dos custos da sociedade e saúde, com a massificação do acesso aos quadrados de saúde e do acesso ao médico, a medicina está sempre se personalizando. Os médicos estão sempre se personalizando. Isso está a estudar, na síndrome de normalização dos médicos, como nos Estados Unidos tentar que os médicos não se personalizarem. a vida doméstica extraordinária é muito exigente e difícil. A relação ao o governo é um exercício diário de gerações humanas que é realmente um complexo. Portanto, ele dizia que na relação ao médio do governo está a ser despersonalizado, e nós temos essa consciência para combatermos essa despersonalização. Isso dá-se a estudar. Não é nada que os profissionais de saúde e os cientistas não tenham consciência, não queiram entender e não queiram de alguma forma tratar, para manterem uma liberdade de formação é educada. Já em 1927, um dos artigos mais difundidos da medicina, Francisco Pimboli, um artigo chamado Cuidar do Mundo, expressou que em 1927, há 90 anos, expressava-se pela priorificação pelo crescimento tecnológico rápido da ciência da medicina e pela implicação que se tinha na operação humanizada com os jovens. Há 90 anos, já havíamos na educação ocupado com as consequências, com o largo de derrivo da educação científica e tecnológica na operação e educação. Dando um pequeno salto, isso tem a ver também com a forma do exercício da medicina, com a organização da medicina. Como sabemos, a Organização dos Estados Unidos evoluiu de uma forma negativa, baseada em segundos, em números, em tratamento monárquico. E, recentemente, os americanos começaram a descobrir a necessidade de avaliar indicadores de qualidade. Para decorar, calculou-se que os Estados Unidos, sejam os responsáveis pontos de notícia normal, na saúde, qualquer coisa de 700 mil milhões de euros por ano. Porém, é mais ou menos três vezes o fim dos dias. E, por isso, a forma de organização e de exercício da medicina tem a implicação extremamente importante. Está indiremente ligada à relação meio-de-do-do-do-do. Daí que seja um extremo defensor, com respeito de todas as formas de exercício da medicina, do Serviço Nacional de Saúde, e considero que o Serviço Nacional de Saúde dos Reis é o melhor para o mundo, porque permite combinar resultados, acessibilidade universal, uma razoável relação humana com baixo custo da carga. Uma relação de medicamento interponso na relação de medicamento. Nós conseguimos resultados extraordinários com esta organização, com os indicadores de saúde em Portugal. Conseguimos milhões de relações no consumo, na espaço final de acesso em relação ao PIR. Temos milhões de pessoas melhores felizes de Europa. Temos uma grande organização no nosso sistema de saúde. Temos, por exemplo, uma localidade infantil dos mais baixos indicadores do mundo. E se comparar-se, eu tinha aqui gráficos, não dá para ver, por exemplo, o que é o trauma obstétrico de Portugal. Comparando com alguns países, os quais nos querem fazer comparações, nomeadamente com Holanda e Reino Unido, nós temos um quinto do trauma obstétrico comparando com Holanda e com Reino Unido. Exatamente pela nossa organização do Serviço Nacional de Saúde. Um quinto. E são dados da OCDE, não são ideias, mas são dados da OCDE que estão publicados por relatórios da OCDE. Portanto, nós temos uma organização no nível de problemas. Agora, evidentemente, não se fazem violadas. A partir do nada, eu costumo dizer que violadas, sim, será possível, mas mesmo assim as pessoas têm que fazer o sacrifício de ir a ver o que é de fato. Portanto, se nós termos milagros no Serviço Nacional de Saúde e conseguimos fazer milagros, temos que ter também financiamento suficiente. E, neste momento, o financiamento do Serviço Nacional de Saúde é completamente insuficiente. E, por isso, os nossos locais estão sempre colocados em risco. A nossa classificação é a New York Consumer Powerhouse, uma organização de consumidores europeia. Passamos de 13º lugar desde 2014 para iniciarmos um lugar em 2015. Porque, sem óculos e sem pessoas não se fazem objetos, nós temos que ordenar ao nosso financiamento. Se quisermos continuar a ler os nossos resultados em saúde. Queria só dizer, por exemplo, nós, em 2010, tivemos uma caixa de brutalidade de 10 mortos de cada mil pessoas. Agora, em 2015, tivemos 10 e meio. É difícil arrastarmos em 1970 para vermos uma taxa bruta de brutalidade semelhante àquela que tivemos em 2015. Portanto, as consequências da desorganização, por falta de financiamento, do Serviço Nacional de Saúde, têm consequências. Há outras formas de proporcionar melhores cuidados à designação, mais ou menos, por causa da designação que não. E os estudos efetuados para o Reino Unido demonstram o bem. No meio, há vivendo com os cuidados de saúde primários. Portanto, a relação bem com o que eu quero falar aquilo é mais intenso e mais próximo. Os cuidados de saúde primários são o front desk, são a linha da frente de qualquer sistema de saúde. Não há, pois, a prestação pública de cuidados de saúde consegue melhores lugares do que a prestação privada ou social. nos cuidados de saúde primários. E é por isso que nós, se queremos manter uma prestação penalizada de cuidados de saúde, temos de preservar o nosso serviço nacional de saúde. E não podemos deixar a consciência de alguém que vamos dando. É que as decisões de saúde são políticas e que a política é o interno confronto pelo poder entre os interesses em causa. Portanto, a política não são muito interesses pelo poder. E se nós queremos manter a finalização do nosso técnico de saúde, não podemos ter. Podemos estar a fazer, a perspectiva pública, a prestação de cuidados de saúde, sem qualquer exprimor para as outras formas complementares de prestação de cuidados de saúde, que são importantes. Pelo desafio, pela complementaridade e pela concorrência que produzem o sistema. Já há mais de 100 anos, o William Grossner, que eu quero celebrar o pai fundador da Universidade Interno, dizia que é muito mais importante do que saber que tipo de doença tem o doente. É muito mais importante saber que tipo de doente tem aquela doença. Passando a seguir, eu queria dizer que é preciso colocar o governo no centro do sistema. E é preciso colocar o governo no centro do sistema. Mas, muitas vezes, a própria Organização Mundial de Saúde o diz, colocar as pessoas primeiras, porque a boa prestação de cuidados de saúde é acerca de pessoas, não é de doentes, é acerca de pessoas. Mas aquilo que nós assistimos é uma desumanização dos cuidados, e é uma desorganização da relação médico-doente. Porquê é que é o fulcro da relação médico-doente? O que é que é essencial para a relação médico-doente? Então, como diz a colega Branca Branca Branca, que escreve para o ministro da Universidade, que é a relação terapêutica entre o médico e o doente. E ela diz que é a presença mal-sânica da mão que o proibia colocar que se segue inconforta. Isto é, isso exige a relação médico-doente. Mas, hoje o dia eu perco, o próximo dia eu perco, o próximo dia eu perco, o próximo dia eu perco, porque há um problema. Porque, sem tempo, não há relação médico-doente. O tempo é o fulcro da relação médico-doente. E iremos ver isso, também, tudo mais para frente, por outras circunstâncias. E hoje, cada vez há menos tempos. Isto, o tempo é negro. O tempo tem custos. Mas a qualidade da saúde custa mais do que o tempo. Como diz o relatório da Branca Branca, a qualidade da saúde, a falta de qualidade da saúde, o tema da saúde, o tema da economia, tem efeito essencial para termos uma boa relação médico-doente. A boa relação médico-doente, também, existe capacidade de comunicação profissional. E tudo isso se pode treinar nas escolas médicas. E, talvez, nós necessitemos de mais cuidado e de mais ênfase das escolas médicas, em querer ensinar os seus médicos no estabelecimento, na capacidade de comunicação, que estabelecer uma relação médico-doente. Há pessoas que, inavelmente, estabelecem a inovação simpática para o povo do Dr. Mas isso é médico. Estas inavelmente são simpáticas. São impártivas. Mas há excelentes profissionais que não o são. E isso aprende-se. E pode ser, pode e deve ser ensinado nas escolas médicas. E os médicos devem ser estimulados a passar mais tempo com os seus problemas. Por meio de uma instância. O que é que os médicos podem proporcionar os médicos? A polêmica das suas doenças, algumas vezes. O alívio fernatiano. O conforto certo. E, para gostar do conforto para as pessoas, é preciso estar com elas. É preciso provocá-las. É preciso movê-las. É preciso aconselhá-las. É preciso valorizá-las. É preciso que o doente se sinta respeitado pelo médico. Que o médico está bem para ouvir e não olhar para a voz. Ele tem que salvar os problemas seguidos. E é por isso que os doentes consideram a empatia, que o doente se sinta que o médico o ouviu, o entendeu, o compreendeu, o respeitou e o consultou para o alívio. E, para se estabelecer uma empatia, é preciso que o doente sinta que o médico o ouviu, o entendeu, o compreendeu, o respeitou e o consultou para o alívio. E temos que eliminar para responder às suas perguntas. Como é que os cientistas têm empatia? Ficou a competência do médico, a competência do médico, a competência do médico, para entender a situação política, a descabida e os sentimentos do médico, para comunicar essa compreensão e verificar a sua precisão e agir com base nessa compreensão de uma forma therapeuticamente útil. e, por isso, a empatia do médico, esta relação therapeutic, se pode estabelecer por três níveis. Num nível efetivo, num nível cognitivo e num nível comportamental. E todos estes três parâmetros são essenciais para o estabelecimento de uma relação empática. E essa relação empática contribuiu decisivamente para os resultados físicos e psicosociais da relação therapeutic. – este é o que está acontecendo com a pessoa – e, no meio é o que está acontecendo aí. É o que dizem que a barata branca tem um efeito com o acesso sobre o problema. A presença da rata branca junto do doente tem efeito negativo, se for alguma coisa fugitiva, se não entrar e sair, se não tem efeito. Contrário, tem efeito negativo, porque se o doente, o médico, não deu intervenção, e pode ter escapado alguma voz, isso é um efeito negativo. Hoje em dia, cada vez mais escuro o efeito negativo, e já foi aprovado para a FDA um efeito negativo, para fazer estudos com o efeito negativo, farinho, e diz-se aos senhores que é farinho, mas se nos devemos tomar a realidade, se vão sentir bem, e este é o que vai acontecer, o que está estudado, está quantificado, e tem efeito. Se calhar, nós devemos admirar qualquer dia que vemos há dentro, um ligamento chamado para a FDA. E dá para tudo, para tudo e o que devemos poder se consumar. Não dá para procurar o que não é superativo, não é óbvio, não é? Mas dá para tudo aquilo que devemos. Não é importante, não é importante, é de psicossomato. Como por exemplo é importante? Isto vai chegar muito a fazer da depressão. A pressão da depressão também é um efeito parceiro. E um efeito para o próximo antidepressivo é mais sensível. Até há quem indica que sou essencial nas depressões geradas. Nas depressões ligeiras, é essencialmente no que vai deporcer. E que revela que a forma de intervenção numa depressão ligeira dobrada, é evidente o que é melhor. Se nós conseguimos convencer o momento de fazer exercício físico, o que faz bem a depressão, o exercício físico faz bem a depressão. Não só porque a depressão do futuro do exercício físico serve no momento, mas também, infelizmente, os mecanismos neuroquísticos, que levam a orientação de substâncias, têm um efeito positivo sobre a sensação de bem-estar físico e psicológica do mundo. Portanto, se nós conseguimos convencer as pessoas a praticar o exercício físico e o danado de desigualdade pela promoção jurídica, e, por isso, provavelmente, não precisávamos de escrever tantos ansiolíticos e tantos ativos possíveis. Se fizermos exercício físico, a reputação industrial, isto está a chegar obrigatórios em todo lado. E, então, onde é que se exemplifica também a necessidade do tempo? A UPC acabou por constituir o que é a ciência que está, que é a medicina narrativa. Inventou-se, ou seja, as formas de abrir um conceito de medicina narrativa, exatamente porque o doente tem a tempo de narrar a sua situação política ao médico. A UPC, uma das grandes culturas do ensinamento, particularmente, a CAR, eu vou ler um artigo publicado no livro Journal of Medicine desta CAR. Descreve-a uma pessoa. Um homem de 36 anos com uma dor nas costas como sintoma principal. O dor nas costas pode ser dominado, ou seja, quem é dor nas costas? Mas pode ser apenas psicossomática e nada mais? Venho consultar por outras pessoas. Como o seu nome internista, o BCM de família, foi isso que pedia-lhe saber o máximo possível sobre a sua saúde. Poderiam dizer-lhe tudo que achasse que deveria saber sobre a sua condição. E, então, fiz o meu diócuo para não dizer-lhe alguma coisa, para não esquecer-lhe do seu processo, e para resolver tudo o que eu tinha para me contar sobre a sua vida e sobre o seu futuro. Escutar não apenas o conteúdo da sua narrativa, mas também a forma de entrar. O seu curso temporal, as suas imagens, os seus barreiros, os seus silêncios, o caminho pelo que se pode para fora dele, onde se conhecia os senhores dos acontecimentos da vida. E, assim, toma atenção lá para forma-se como narradora. As expressões, os gestos, as posições de dor, os pontos de voz. Agora, imagina que qualquer voz vai ao médico, fala a falar na sua condição, e o médico lhe diz, fala à vontade este pouquinho para não ouvir, não gosta do seu caderno, e ouve. Olha nos órgãos, observa e ouve. Não escreve, não olha para o computador, não mostra sinais de paciência. Não é este o tipo de relação com o que nós gostaríamos poder ver com todos os nossos médicos. É este o tipo de relação com os médicos que gostariam de ver com os seus membros. Para isso é o que diz o tempo. E, ao fim do momento de estar deste processo, de descrição de si mesmo da sua condição de saúde, portanto, pá, ele começa a chorar. E ele ainda perguntou, o que é que está a chorar? E eu respondeu, porque nunca ninguém me tinha deixado de fazer as choradas. Só que nunca ninguém me tinha deixado de fazer. E provavelmente ele estava a somatizar os seus problemas e, por isso, através de uma dor das costas, se calhar, não é? A evolução tem um campo. Se calhar o pai, aos 80 anos, ou aos 90 anos, começou com a dor das costas e era um campo da próstata, e ele agora estava a aprender de ter um campo da próstata. de ter um campo da próstata. E tudo isto é justo o tempo para se verbalizar. Sobrando as duas respostas. E nós levamos tempo para ele verbalizar o que é que ele associa àquela queixa, qual é a lei e a preocupação que está por trás daquela queixa. Nós levantando as duas respostas, se não vai fazer o mais 6, lá não tem nada, se toma um tipo de informação e se passa. O mesmo que está preocupado, porque o pai teve uma situação, só o pai, não ganha, o vecino, teve uma situação, se ele esteja a realista de maneira, portanto, se nós, na vida de aquisição, não nos desistificarmos, o tempo vai continuar com as duas costas. E para isto é preciso tempo. E nós conseguimos bons resultados de qualidade da saúde no tempo, e tempo é uma coisa que a sociedade atual não está a retirar, porque dizem que tem custos. A verdade é que se nós não tivermos tempo igual a respeito, esse tempo vai continuar com as duas costas. vai ter tantas duas respostas que vai precisar de uma testada, não consegue trabalhar, não consegue dormir, tem sonhos que começam a dar as suas costas, é a primeira ocasião, o médico não ouviu, o médico não desvendeu, o médico não fez decisões, devia ter de andar a fazer, eu, se calhar, sei o que é. E se for, eu estou a passar a médica, e vir com as respostas, pode ser de final, que é melhor o rio. Então, se o médico não descansa com esse tratamento aos torceios, eu digo, vai sonar cada vez mais preocupar, cada vez mais educar nas suas rejas, e cada vez mais tem um custo, e uma despesa para a sociedade, porque deixa de ser um cidadão arquivo. da 38 de agroalho, é uma mulher de tránsito, no início, é uma mulher de tránsito, e a mulher de tránsito, é lógico, eles têm um cotidão de tránsito, mas, é uma mulher de tránsito, que se que levanta preocupações no seio dos médicos, que querem ter mais tempo para os seus colegas. E esta sensação de imprudência dos médicos para terem mais tempo, para alimentar uma relação mania e compreensiva com os seus médicos, é um dos fatores de gastos dos médicos. É um dos fatores de insatisfação profissional e de insatisfação dos médicos. O processo de inclusão, 20% dos jovens que foram de medicina, passavam alguns anos nos impérios, talvez, se tivessem que se sabem, hoje, são médicos, teríamos subido outro curso, teríamos subido outra profissão. Estão de todos os casos de profissão médica. E por isso, hoje, ou mais uma vez, estamos a falar da medicina baseada em indicadores e em desempenho nos Estados Unidos. Os anéis da Féria Inversa nos Estados Unidos publicaram a ensinar nós passamos do AAA para o AAA. Ou seja, passamos do objetivo AAA para o objetivo AAA. É que não é só liberar as ferências do governo, liberar a segunda população, produzir os custos. A recomendação destes investigadores é que a sociedade mantém-se preocupada com as outras profissionais, com as outras profissionais, ou com a análise profissionais, porque se não tivermos profissionais são saudáveis, a relação é de um médico que não é saudável e a sociedade não é saudável. Não sei se tem a visão de cada vez que há algum médico. Um médico tem que escolher entre mais de 60 mil diagróscopos, entre mais de 11 mil procedimentos cirúrgicos potenciais, entre mais de 4 mil medicamentos diferentes. Eu não sei se há alguma profissão a falar exatamente, mas eu diria que mais complexa provavelmente não haja. Não é um complexo, em verdade, óbito, mais complexo do que esta, não. Porque temos de morrer entre mais de 60 mil diagróscopos e não pode errar. Se errar, é um problema para o médico, é um problema para o médico. E há médicos que somam esta pressão para o médico. E, por isso, traz-se suficiente para os médicos a elevar. Portanto, esta relação terapêutica médico do médico é essencial para a saúde do médico, mas também é essencial para a saúde do médico. E eu quero que nós vemos hoje, os médicos serem sujeitos cada vez mais a clínicos, a computadores, a programas, a indicadores administrativos e cada vez o doente está a menos do centro do sistema e o computador está a mais do centro do sistema. Isto é um desfáculo de insatisfação e um desespero profissional dos médicos. Não é só cair, mas está feliz também. E aqui, mais uma vez, naquela página da Facebook da Humans, e, melhor, o médico a queixar-se, é que há uma estrela cultura da medicina. Pensei que os profissionais de saúde fossem mais velhos, mais amigos uns dos outros, pelo que faz o sol. A pressão é tão grande que há uma tensão do comportamento do ar. Às vezes há uma inecessibilidade do comportamento do ar. As pessoas, os jovens, os residentes dos Estados Unidos, agora, felizmente, os Estados Unidos, o ensinado chegou a trabalhar 80 horas por semana é normal e não deve ser acostumado. Trabalhar sem dúvida é normal e não deve ser acostumado. E, depois, temos, como eu dizia, dois colegas deles internos já sejam solicitados, porque a carga de trabalho e o estresse é tão elevado, que se torne desumano. E uma relação ética muito desolvável é tão importante para o médico, tão importante para a pessoa ou para a pessoa no médico, e, por isso, se criaram os chamados grupos de valerinto em que os médicos fazem a casa dos doentes e das situações difíceis para manterem o seu problema e saúde mental. A sociedade hoje vive muito defender a doença. Para combater este defender a doença, é possível que os cidadãos tenham uma população médio doente com o seu médico e acredito no seu médico. Nós não é porque... Hoje, eu diria, talvez, que a principal e o vice-mandade, sobretudo como vice-presidente, é sobre o seu amigo. Mas não é para vender saúde, é para viver doença. É para convencer as pessoas, aquelas putadinas, aquele caos, aquele que lhes faz milagres, lhes faz milagres, é tudo mentira. Ainda para mais, que o presidente calça daquela maneira, que tem efeitos de proteção entre os comerciais e muitas pessoas, nomeadamente, por exemplo, por exemplo, podendo provocar-se de todas as gastrointestinais, de vez de cálculo e do esplato, ou pedras de morrinho. Mas, apesar da existência das obras profissionais, as pessoas que fazem zero, que é o que é a de saúde. A pressão para se convencerem as pessoas que são doentes. As pessoas que não tenham uma doença diagnosticada e que façam uma vida mínimamente saudável, não precisam de suplementos para alimentares, não precisam de suplementos vitaminas, não precisam de cálculo-se para nada. Porque está todo mundo na nossa alimentação. E o que nós precisamos é ter uma vida saudável. Portanto, este transformar das pessoas em pessoas boiadas para lhes dividir o seu, ou de dados de saúde, é uma das questões atuais na relação médico-boi. E aqui foi chegando os doentes, o seu baixo nível de biografia, que acaba por ser factores de pressão sobre o próprio médico, para que eles recebam alguma coisa que eles não necessitam. E por isso, uma das questões do médico para isso é preciso tempo, é desmistificar estas falsas necessidades que os membros têm para consumir cuidados de saúde. Para terminar, eu diria que a palavra-chave é o tempo. Sem tempo, não há organização da saúde. Sem tempo, não há uma proteção em problemas. Sem tempo, os profissionais de saúde, que são as pessoas falas do economismo, da economia da saúde. Para a economia da saúde, os doentes são os clientes externos das instituições de saúde. Mas sabem o que é que sabem os profissionais de saúde? São os clientes internos. Também são doentes. Não são profissionais de saúde, são os clientes internos e instituições, que os membros vão existir. Não há uma totalidade de sustentabilização da prestação de solidariedade de saúde, que nós temos todos que combateram, que nós temos dignidade. Provincial, promocionamento de direito saudável. Também os membros não são pessoas de estatísticas. Estatísticas que são facilmente funcionadas. Nomeadamente as nossas estatísticas, como eu também tinha descrito, não são aplicadas por ninguém. Qualquer governo, que diz que fizeram 300,000 cidadãos no plano em Portugal, ninguém não diga. Ninguém sabe se é o que é o mercado ou não. Tem alguém que diz que todos os anos podem chegar a mais um porcento. E ninguém não diga. Ninguém sabe se é o que todas são se transformadas em estatísticas. E nós profissionais de saúde, e nós cidadãos temos a percepção, e as coisas da saúde não nos contam tanto. Mas, no entanto, as estatísticas continuam a dilutar no valor grande, como se viram 12 anos de diversão de graça. E é por isso que eu interessei diante em um congresso organizado por ali, que fez o meu programa sobre peixes de foco assim, sobre a defesa dos direitos dos direitos. Eu dizia que, se os direitos querem defender os seus direitos, tem de ser physician, tem de ser physician a foco assim, ou seja, tem de defender os médicos. E eu realmente tenho de defender, tenho de exigir o Estado, o direito de ter o tempo dos seus médicos. Tem de exigir o tempo dos seus médicos. eles querem estar perto. Mas, quando nós, no 1% da publicação social, os médicos eram obrigados, a ver, a repetir, 10 em 10 minutos, a perceber, é que elas perceberam que isto não é possível, não há de lugar de saúde, não há de relação médico não, mas depois são médicos e enganam, é o médico, é o que está valendo, é o que está valendo, e não é o que está valendo. Há tantos médicos começam a ocupar-se com uma pressão de tremenda pelo desprezionalizado sistema atual. O padre dizia Francisco Vim López, há 100 anos, o médico morreu perto aos 43 anos. Em questão de escrevermos sobre aquilo, sobre a grande atriz e a segurança de segurança, já sabendo que é a médica que ia morrer desde os cantarados e exames. Ou seja, é um médico que conhece seus dedos pelo outro médico. Esse presidente é o objetivo de uma obra. Tempo, simpatia e compreensão devem ser rica e rica dispensada. E a recompensa é para ser encontrada no vínculo pessoal de operação e curva, que constituiria a melhor satisfação da prática de medicina. Uma das qualidades essenciais do médico era a preocupação com o humanismo, pois o segredo de cuidar do momento é cuidar do momento. O segredo de cuidar do momento é cuidar do momento. Cuidar na ampla acessão da palavra do momento. Eu tinha aqui uma série, para ter visão no tempo do diálogo, uma série de itens que era difícil. Diz também um pouco sobre eles. Um grande ativo também sobre caring for the patient. de cuidar das pessoas, cuidar dos doentos, que eram importantes. Eu não resumiria o último. Eu não diria só o último. O último é que o profissional de saúde tem que estar lá para o governo. Tem que estar lá para a necessidade das pessoas e este que está lá tem um conselho, absolutamente, da Náxima Abril, naquilo que traduz a relação entre o governo. Eu ia colocar um poema inglês, mas enfim, dizia assim, I sought for happiness. Happiness I cannot see. Procurei a felicidade, mas não encontrei felicidade. I seek for richness and spirit. Richness e lute de mim. Eu procurei a riqueza do espírito e a riqueza e lute de mim. I look for fulfillment. Fulfillment escaped me. Eu procurei a realização e a realização escapou-me. But when I gave medicine to my record, I found all three. Ou seja, quando escrevi medicamentos, respondei medicamentos aos dois e demais, eu encontrei os três. A felicidade, a riqueza de espírito e a realização. É assim que devia ser a medicina. É assim que devia ser a relação médica do evento. Por isso, as organizações médicas iverro-americanas vão propor que a relação médica do evento seja considerada património imaterial ou medicado. Porque esse é o ano do exercício da medicina. É a relação, o estabelecimento da relação médica do evento. E se nós queremos, não tenhamos dúvida que se fosse um lado distracionalizado, em que estamos a incluir, Poderíamos dizer-lhe de uma maneira que estamos a evoluir, Se nós queremos manter o exercício igualizado no evento, vamos todos ter lugar para o evento. Muito obrigado. E agora, se quiserem vir ao contrário, muito por favor. Obrigado. Obrigado.